Alô minha galera da Paraíba, galera de Mulungu, meu parceiro Del Ferreira, aqui quem tá falando é J.B. Farra E se é sucesso, bota pra tocar com o Del Ferreira aí, viu? A gente sofre, supera, acha que aprendeu e faz tudo de novo J.B. Dá pra beijar sem postar, dá pra sair e curtir Dá pra fazer tudo isso sem me atingir Ou tem pena de mim e do meu coração que não te esqueceu Ou para um pouco e pensa aí, se no seu lugar fosse eu Fosse eu Olha você provando várias bocas, eu provando vários tipos de bebida Ou para de fuder com a minha vida Ou para de fuder com a minha vida Você com saudade de outro e eu com saudade de você ainda Ou para de fuder com a minha vida Ou para de fuder com a minha vida Pra ver se essa ferida cicatriza Sucesso do J.B. Óbvio J.B. Olha que tem pena de mim e do meu coração que não te esqueceu Eu paro um pouco e pensa aí, se no seu lugar fosse eu Fosse eu Fê Olha você provando várias bocas, eu provando vários tipos de bebida Ou para de fuder com a minha vida Ou para de fuder com a minha vida Olha você com saudade de outro e eu com saudade de você ainda Ou para de fuder com a minha vida Ou para de fuder com a minha vida Olha você beijando várias bocas, eu provando vários tipos de bebida Ou para de fuder com a minha vida Ou para de fuder com a minha vida Para ver se essa ferida cicatriza É o J.B. 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 J.B.